Oi gente, esse é o mangá do canal, menino que eu já tenho falado sobre uma coisa, é do mangá desse mangá, eu vou mostrar aqui gente, é esse personagem, ele é metade de fogo e metade de escuridão, deixa eu mostrar aqui o desenho inteiro, é desse lado que é o lado do fogo, tem fogo e sol, é desse lado que é o lado da escuridão, praticamente ele tem uma abóbora de Halloween e uma lua, o desenho inteiro ficou assim, é mais o personagem que importa. É, quando a gente acaba de fazer o mangá, a gente posta, ok gente, foram isso, fui, se inscreve e dá like. Tchau. Tchau. Tchau.